4M Life Zen, eu não tiro ninguém, que é pra ninguém vir me tirar Dentro da Mercedes-Benz, no rádio não tem clã, sem hora pra legalizar Da noite virei refém, no bonde das neném, eu sou o mestre pra mandar No baile o grau vai acende, calcinha vem sem, que é pra pepeca respirar Jack Denny sempre tem, é o Siroc também, camarotinho classe A Invejo Zema tomei, mas aí não tô nem, aí folha de arruda já 4M Life Zen, eu não tiro ninguém, que é pra ninguém vir me tirar Dentro da Mercedes-Benz, dentro da Mercedes-Benz Rola como a bola, e tudo muda com o tempo Quem quis me ver sofrer que tá sofrendo Quem quis me ver perder que tá perdendo Amor O mundo rola como a bola, e tudo muda com o tempo Quem quis me ver sofrer que tá sofrendo Quem quis me ver perder que tá perdendo Amor O mundo rola como a bola, e tudo muda com o tempo Quem quis me ver sofrer que tá sofrendo Quem quis me ver perder é que tá perdendo, amor 4M Life Zen, eu não tiro ninguém Que é pra ninguém vir me tirar Dentro da Mercedes-Benz, no rádio tem Clem Sem hora pra legalizar A noite virei refém, no bonde das neném Eu sou o mestre pra mandar No baile o grau vai acende, calcinha vem sem Que é pra PPK respirar Jack Denny sempre tem, a Siroc também Camarotinho classe A Invejo Zé Matumem, mas aí não tô nem Aí folha de arruda já 4M Life Zen, eu não tiro ninguém Que é pra ninguém vir me tirar Dentro da Mercedes-Benz Dentro da Mercedes-Benz O mundo rola como a bola E tudo muda com o tempo Quem quis me ver sofrer que tá sofrendo Quem quis me ver perder que tá perdendo, amor O mundo rola como a bola O mundo rola como a bola E tudo muda com o tempo Quem quis me ver sofrer que tá sofrendo Quem quis me ver perder que tá perdendo, amor O mundo rola como a bola E tudo muda com o tempo Quem quis me ver sofrer que tá sofrendo Quem quis me ver perder que tá perdendo Amor